O meu sonho saiu por aí Feito pipa na mão do destino Corri atrás do meu sonho Com a energia de um menino Quando vi estava solto no mundo Levando o sonho na bagagem Ouvindo uma voz lá no fundo Vai menino coragem Vai menino pro mundo Vai menino coragem Vai menino pro mundo Então sigo o caminho Que meu sonho apontar Entre flores e exibir Sei que viver É sonhar Vou renovando o meu sonho A cada passo A cada segundo Sem medo de ser feliz Pelas esquinas Pelas esquinas Do mundo Vai menino coragem Vai menino pro mundo Vai menino coragem Vai menino pro mundo 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 Obrigado.